Eu não pensava muito em Deus, né? Eu pensava mais na minha vida, nos meus projetos, né? Deus não fazia parte do meu dia a dia. E eu sentia a necessidade, assim, de conhecer mais Deus, porque Ele me conhecia, eu sentia que Ele me conhecia, mas eu não conhecia Ele o suficiente, mesmo eu buscando Ele, buscando em várias portas, eu ia numa, ia na outra, ia na outra, buscando, conhecer esse Deus que eu sabia que existia, mas não sabia que jeito Ele era, e eu queria saber como é que Ele era, né? Eu queria entender a razão de tudo isso, de por que estamos aqui, pra que Deus nos criou, eu fiquei meio paranoica com isso, sabe? Pra mim, eu estava entrando num processo meio depressivo, e eu não podia, porque eu sou pai de três filhos, sou casado, né? E eu não podia entrar em depressão naquele momento. Aí foi quando eu comecei a buscar algo pra poder alimentar essas coisas que eu tinha em mente, né? O que estava acontecendo comigo. Ao longo da vida, uma série de questionamentos surgem na mente de todos os seres humanos. Algumas dessas dúvidas exigem respostas complexas, que demandam uma longa busca. Já outras soluções estão mais perto do que se imagina, pois podem estar dentro de casa, em um programa de televisão. Eu cheguei até a Novo Tempo. E às vezes parava um pouquinho, né? Pra assistir um programa ou outro, mas na verdade foi um programa que eu tive vontade de continuar assistindo mais vezes. Foi o Mira da Verdade. Eu gostava daquele formato de perguntas e respostas. Aí foi quando ele falou uma parte da palavra lá que a Bíblia é um manual de vida. Eu falei assim, não, então a minha resposta com certeza vai estar ali. Eu não tinha esse costume de ler a Bíblia. Eu já, eu sou de berço evangélico, mas mesmo assim eu não lia a palavra de Deus. Eu ia pra igreja, mas não lia a palavra. Acho que era isso que faltava pra mim. Eu disse, amor, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ele disse, ah, já vou, já vou. Daí ele foi. Daí ele disse, olha ali, olha que lindo, que mensagem mais linda. Olha que ele está com a Bíblia. Daí eu peguei a Bíblia e tudo que ele falava realmente estava na Bíblia. Tudo estava na Bíblia. E nós ficamos os dois ali parados, perplexos, olhando. E olhamos toda a programação. Através do Na Mira da Verdade, os apresentadores Tito Rocha e Leandro Quadros têm levado muitas pessoas a desvendar o que faltava em suas vidas. E essa falta é preenchida com o conhecimento sobre aquele que está em todo lugar. Essa falta é preenchida com o conhecimento sobre Deus. Tem muita coisa ainda que eu preciso aprender. E qualquer dúvida que eu tenho, eu vou na palavra. Quando eu não tenho resposta para aquilo que eu estou procurando, eu vou lá no programa, vejo os vídeos do Leandro, porque tudo que eu tenho dúvida, eu procuro lá na internet, eu vejo nos programas na quarta-feira e ele responde ali. E o bacana é que o programa, o pessoal manda perguntas, que é a nossa pergunta também, né? E acaba tirando todas as nossas dúvidas. Foi muito interessante. Foi daí que eu conheci a Novo Tempo e posso falar para você que mudou a minha vida. E através disso, eu comecei a descobrir Deus. Mas o Espírito Santo parecia uma coisa tão distante para mim. E de repente, hoje, eu vejo que foi Ele que me levou a Deus verdadeiramente, a conhecer Cristo. Então, para a nossa vida, a Novo Tempo, ela foi uma bênção de Deus. Uma bênção de Deus, que Deus botou dentro da nossa casa para nunca mais sair até Jesus voltar. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto